A VIVA Remix by Frank Lima E o medo Deus, eu sei que tu está me ensinando Que tudo que eu tô passando Não é por acaso, é uma missão E Deus, se eu choro é porque quero Mais que tudo o teu remédio Derrame a sua paz em meu coração Não, não é, irmão O choro e o clamor que dura toda noite Não me esqueceu Se tem um caminho, tu é minha dor de ir Se eu desistir Tua voz me guiará de volta pra o meu No teu carro é onde eu preciso estar Tu me lembrarás, tu me lembrarás Go, go Go, 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 go Morrindo em cada momento Que me visite e faz de mim o teu altar Quero ir contigo mais profundo Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar Tão lindo é cada momento E me visita e faz de mim o teu altar Quero ir contigo mais profundo Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar Me alugar Hoje sou você Te escutando o sujeito Te amo o meu papai Eu dependo desse amor Me senti, eu sei, que não vou Existe um nome sobre todos Esse nome é poderoso, sim Jesus Aquele que morreu como cordeiro Mas ressuscitou como real Jesus Aquele que ali na cruz o meio Liberou o seu perdão Jesus Aquele que morreu Mas ressuscitou E vivo está pra sempre Jesus Jesus Oh noite, onde está a tua vitória Ele ressuscitou Ele ressuscitou Oh noite, onde está a tua vitória Ele ressuscitou 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 Bom, bom, bom Tu és bom, bom, bom Tu és bom, bom, bom Que o meu coração seja o vento em minhas velas A âncora no ar és minha canção Que o meu coração seja o fogo em minhas veias O eco dos meus dias és minha canção Que o meu coração seja o vento em minhas velas A âncora no ar és minha canção Que o meu coração seja o vento em minhas veias O eco dos meus dias és minha canção E tu és bom, bom 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 Esse é o meu desejo De gritar pro mundo inteiro Aqui dentro do meu peito Só quero queimar, só quero queimar a luz Esse é o meu desejo De gritar pro mundo inteiro Aqui dentro do meu peito Só quero queimar, só quero queimar a luz Esse é o meu desejo De gritar pro mundo inteiro Aqui dentro do meu peito Só quero queimar, só quero queimar a luz Só quero queimar, só quero queimar a luz Esse é o meu desejo De gritar pro mundo inteiro Aqui dentro do meu peito Só quero queimar, só quero queimar a luz Esse é o meu desejo De gritar pro mundo inteiro E aqui dentro do meu peito Só quero queimar, só quero queimar a luz De gritar pro mundo inteiro Só quero queimar, só quero queimar a luz Eu me rasgo por inteiro Passo tudo, mas vem novamente Eu mergulho na minha ardente Mas peço que a presença aumente E se eu passar pelo fogo Não temerei a tua fumaça de glória Eu entrarei longe do santo dos altos Você vai se ver Quem já pensou? O santo dos altos Em outro lugar Não sabe te ver E hoje estiver Amar pela glória Na glória de Deus Eu não tenho mais a minha vida Como preciosa Eu fui encontrado E o que antes era lucro Já não tem valor Eu fui encontrado As escamas caíram ao chão Tua luz me encontrou E agora eu posso te ver Eu posso te ver E uma vez que eu coloquei Os meus olhos em ti Nada mais me satisfaz Uma vez que eu coloquei Hoje em dia de Pentecostes Não tô servindo Perguntar com uma só intenção Uma só visão A presença de Deus Até aqui Olha Jesus descendo Já posso sentir a sua presença se movendo Esse é o bom perfume O cheiro suave tá tendo Como em atos dois A tua presença eu tô querendo Pente impetuoso sim Olha Jesus descendo Ele tá na casa e essa vibe só crescendo E quem não acreditava agora Com os olhos tão vendo Sinta em você a presença do Nazareno Seja batizado sim E sou duro e sou bim Já posso sentir o fogo de Deus Atendo tudo aqui E já está presente Aquele arrepio eu já posso sentir Eu não vou parar E até que o Senhor venha Eu gastarei minha vida em teu altar Mas em pó Eu já consigo ouvir o som do café inteiro Batendo a pó Não deixe de entrar A casa é sua e o que é ruim Eu já deixo lá fora Eu só quero adorar Sou sua noiva apaixonada Esperando para dançar Espírito do Espírito Que desce como fogo O homem vem ter costes Deus me passa ao mundo Presença poderosa Eu sinto dentro do meu corpo Ó majestade santa Um micrófono cubro no meu rosto Eu quero a sua presença Eu não vou parar de buscar E até que o céu me encontre A terra eu vou adorar Jesus eu sinto a ti Já estou a regozijar Línguas repartidas de fogo Eu já posso falar Olha Jesus descendo Posso sentir a sua presença se movendo Esse é o bom peco No cheiro suave tá tendo Comem a dos dois A tua presença eu tô querendo Tento em perto o outro Sim, olha Jesus descendo Ele tá na casa E essa vai me so crescendo E não acreditava agora Os olhos tão vendo Sinta em você a presença do Nazareno Seja batizado sim Veio mal Tu tava ruim O amor não se esconde Não se esconde Eu te chamei pelo nome Por você eu rasguei o véu Tava perdido sozinho Te guiei de volta ao caminho do céu So, it, so, um, so, um, so, um, so O pecado eu tento afastar Eu te atingi de porra Pegando do réu So, it, so, um, so, um, so, um, so Essa terra amando a leite O Deus já procurei Isso em tantos lugares E vi que são falsas felicidades Eu me perdi Mas eu sei que faz parte Hoje eu só quero esse amor Abro os meus braços e já agradeço Pela graça que eu nem mereço Na cruz ele pagou o preço Jesus, ele pagou o preço Abro os meus braços e já agradeço Pela graça que eu nem mereço Na cruz ele pagou o preço Jesus, ele pagou o preço Jesus é santo, é puro, é love Eu agradeço meu pai above Voando outside like a dove Queimando fogo dentro like a stup Ah, como você me ama Me chama, te clamo, te amo Eu sou o ramo, o homem da minha chama Rosana, Rosana, meu peito clama Ontem eu dei o rolê Quando eu lá em Copacá Ana, eu sou o Sabo Elma Comecei a vencer Subindo o segredo Desconto o segredo Eu não sou feito Mas se voando no escuro Estava vencendo os meus medos Hoje eu consigo te ver e cantar Sou imagem semelhança com Ele eu volto a ser criança E vi na mudança que me fez mudar Hoje eu consigo te ver e cantar Jesus é minha esperança Sejamos herança com uma antiga Minha segurança é que ele vai voltar Abro os meus braços e já agradeço Pela graça que eu nem mereço Na cruz ele paga o preço Jesus ele paga o preço Abro os meus braços e já agradeço Pela graça que eu nem mereço Na cruz ele paga o preço Jesus ele paga o preço A sua glória ele desviu Sua sangue me refez Com coroa de espirma Ele reinou mais uma vez Encomo seu corpo nu Me fez fulminar no texto Mas e hoje sim Pra ter gêmea escassez É achar o amor Mateus 6 e 6 Quer cumprir o id Marcos 16 31 provérbios um dia por mês 70 vezes em 7 Perdoou você Ele é um comigo mesmo sendo 3 Descansou no 7 Fez um mundo em 6 Escolheu só 12 pra orar só 3 Mas morreu por todos os anços 30 E 3 vezes 2 66 Livros que a Bíblia nos conta de vez E no dia 3 Meu Deus se refez O que ele fez por mim na cruz Nem o outro homem fez Nem o outro homem fez Nem o outro homem fez Abro os meus braços e já agradeço Pela graça que eu nem mereço Na cruz ele paga o preço Jesus ele paga o preço Abro os meus braços e já agradeço Pela graça que eu nem mereço Na cruz ele paga o preço Jesus ele paga o preço Abro os meus braços e já agradeço Pela graça que eu nem mereço Na cruz ele paga o preço, Jesus ele paga o preço Abro de braços e te agradeço, pela graça que eu nem mereço Na cruz ele paga o preço, Jesus ele paga o preço Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria nunca se afaste de Deus Você quer viver na ilusão do mundo, você quer viver o que Deus prometeu Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria vem cola na minha Você gosta de adrenalina, tua palavra de Deus tem uma por dia Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria abraça e adeus Porque ele é bom, no mundo é golpe, é trás de golpe E no final é só traição Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria olhem pra si mesmo Aí vem você carrega paz, ou você carrega desespero Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria aguenta firme Uma vírgula não, é todo final, o processo não te define Se eu pudesse te dar um conselho, eu te faria uma pergunta Você acredita mesmo que merda não pode arrumar essa sua bagunça Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria nunca se afaste de Deus Nunca se afaste de Deus, nunca se afaste de Deus, não, não Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria que ele não muda, quem muda sou eu Ele não muda, quem muda sou eu e você Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria nunca se afaste de Deus Nunca se afaste de Deus, nunca se afaste de Deus, não, não Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria que ele não muda, quem muda sou eu e você Se eu pudesse te dar um conselho, eu te lembraria o que Jesus fez Sofreu bem, vamos morrer, ressuscitou por mim e por vocês Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria entrar no teu quarto Fecha tua porta, se arrependa e saia abençoado Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria que ele não muda, quem muda sou eu, quem muda é você Ele só arruma a bagunça Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria, mano, leia a bíblia Já que dizem que se conselho fosse bom, não se dava acidente Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria nunca se afaste de Deus, nunca se afaste de Deus, nunca se afaste de Deus, não, não Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria que ele não muda, quem muda sou eu e você Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria nunca se afaste de Deus, nunca se afaste de Deus, nunca se afaste de Deus, não, não Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria que ele não muda, quem muda sou eu e você Se eu puder te dar um vencedor, eu diria que você faça de Deus Nunca ser parte de Deus, nunca ser parte de Deus Se eu puder te dar um vencedor, eu diria que você faça de Deus Eu diria que você faça de Deus Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reivindicar Terra e céus, glorificam seu santo homem Ele é exaltado, ele é exaltado no céu Ele é exaltado, ele é exaltado no céu Ele é exaltado no céu Ele é exaltado, ele é exaltado no céu 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 E sei sozinha de amor Ele é exaltado no céu 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 E Deus, se eu choro é porque quero Mais que tudo o teu remédio Derrame a sua paz em meu coração Não, não é, irmão O choro e o clamor que dura toda noite Não me esqueceu Se tem um caminho, tu é minha dor de ir Se eu desistir Tua voz me guiará de volta pra o meu ar No teu carro é onde eu preciso estar Tu me lembrarás, tu me lembrarás Oh, 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 oh No rindo é cada momento Que me visita e faz de mim o teu altar Quero ir contigo mais profundo Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar No rindo é cada momento Que me visita e faz de mim o teu altar Quero ir contigo mais profundo Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar No rindo é cada momento Quero ir contigo mais profundo Eu dependo desse amor E sem ti eu sei que não vou Existe um nome sobre todo mundo Esse nome é poderoso, Senhor Jesus Jesus Aquele que morreu como cordeiro Mas ressuscitou como real E Jesus Aquele que morreu Liberou o seu perdão Jesus Aquele que morreu Mas ressuscitou E vivo está pra sempre Jesus Jesus Oh noite Onde está tua vitória Ele ressuscitou Ele ressuscitou Ó noite, onde está a tua vitória? Ele ressuscitou, ele ressuscitou Rei do meu coração, seja o monte que percorro A fonte que eu pego és minha canção Rei do meu coração, seja o meu esconderijo Refúgio que preciso és minha canção Tu és bom, bom, oh Tu és bom, bom, oh Tu és bom, bom, oh Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas A âncora no ar és minha canção Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias O eco dos meus dias és minha canção Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias A âncora no ar és minha canção Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias O eco dos meus dias és minha canção E tu és bom, bom, oh 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 Esse é o meu desejo De gritar pro mundo inteiro E aqui dentro do meu peito Só quero queimar, só quero queimar Esse é o meu desejo De gritar pro mundo inteiro E aqui dentro do meu peito Só quero queimar, só quero queimar Esse é o meu desejo De gritar pro mundo inteiro E aqui dentro do meu peito Só quero queimar, só quero queimar E aqui dentro do meu peito Só quero queimar, só quero queimar E aqui dentro do meu peito Só quero queimar, só quero queimar E aqui dentro do meu peito Só quero queimar, só quero queimar E aqui dentro do meu peito Só quero queimar, só quero queimar E aqui dentro do meu peito Só quero queimar, só quero queimar E aqui dentro do meu peito Só quero queimar, só quero queimar E aqui dentro do meu peito Só quero queimar, só quero queimar, só quero queimar Esse é o meu desejo De gritar pro mundo inteiro E aqui dentro do meu peito Só quero queimar, só quero queimar a boca Esse é o meu desejo De gritar pro mundo inteiro E aqui dentro do meu peito Só quero queimar, só quero queimar a boca Só quero queimar, só quero queimar a boca Só quero queimar, só quero queimar a boca Eu me rasgo por inteiro Passo tudo, mas vem novamente Eu mergulho na minha ardente Mas peço que a presença aumente E se eu passar pelo fogo Não temerei A tua fumaça devora Eu entrarei Longe do santo dos santos Você é mais firme Quem já pensou No santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver E hoje eu tiver Amar pela glória A glória de Deus Quem já pensou Eu não tenho mais A minha vida Como preciosa Eu fui encontrado E o que antes era lucro Já não tem valor Eu fui encontrado As escamas Caíram ao chão Tua luz me encontrou E agora Eu posso te ver Eu posso te ver E uma vez que eu coloquei Os meus olhos em ti Nada mais me satisfaz E uma vez que eu coloquei Olha Jesus descendo Já posso sentir a sua presença se movendo Esse é o bom perfume Um cheiro suave tá tendo Como em atos dois A tua presença eu tô querendo Vento impetuoso sim Olha Jesus descendo Ele tá na casa E essa vibe só crescendo E quem não acreditava agora Com os olhos tão vendo Sinta em você a presença do Nazareno Seja batizado sim Estou tudo e sou bem Já posso sentir o fogo de Deus Atendo tudo aqui Ele já está presente Aquele arrepio eu já posso sentir Eu não vou parar E até que o Senhor venha Eu gastarei minha vida em teu altar Eu já consigo ouvir o som do café inteiro Batendo a pó Não deixe de entrar A casa é sua e o que é ruim Eu já deixo lá fora Eu só quero adorar Sou sua noiva apaixonada Esperando para dançar Espírito do Espírito Espírito do Espírito Que desce como fogo Tome pentecostes Deus que faça algo Presença poderosa Eu sinto dentro do meu corpo Ó majestade santo Me prostro, cubro meu rosto Eu quero a sua presença Eu não vou parar de buscar E até que o céu me encontre A terra eu vou adorar Jesus eu sinto a ti Já estou a regozijar Línguas repartidas de fogo Eu já posso falar Olha Jesus descendo Posso sentir a sua presença se movendo Esse é o bom peco No cheiro suave, tá tendo Tomem alto os dois A tua presença eu tô querendo Tento em perto o outro Sim, olha Jesus descendo Ele tá na casa E essa vibe só crescendo E quem não acreditava Agora com os olhos tão vendo Sinta em você A presença do Nazareno Seja batizado sim Hey, oh Tu tava onde? Vá, vô, não se esconde Não se esconde Eu te chamei pelo nome Por você eu rasguei o véu Tava perdido sozinho Te guiei de volta ao caminho do céu Seu, ei, seu, 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 seu Pecado eu tento afastar Eu te perdi de fora Pegando do réu Seu, ei, seu, seu, seu Essa terra, mano, a leite É, é, é O Deus já procurei Isso em tantos lugares E vi que são falsas felicidades Eu me perdi Mas eu sei que faz parte Hoje eu só quero esse amor Abro os meus braços e já agradeço Pela graça que eu nem mereço Na cruz ele pagou o preço Jesus, ele pagou o preço Abro os meus braços e já agradeço Pela graça que eu nem mereço Na cruz ele pagou o preço Jesus, ele pagou o preço Ah, Jesus é santo, é puro, é love Ah, eu agradeço o meu pai above Voando outside like a dove Queimando fogo dentro like a stuff Ah, como você me ama, me chama, te clamo Te amo, eu sou o ramo, aumento na chama Rosana, Rosana, meu peito clama Ontem eu dei o rolê quando eu lá em Copacá Anda, eu sou o Samuel, mas comecei a vencê-lo Subindo o segredo, desconto o segredo Eu não sou feito Mas se voando, eu só estava vencendo meus medos Hoje eu consigo te ver cantar Sou imagem semelhança com Eu vou agora ser criança e pela mudança que me fez mudar Hoje eu consigo te ver cantar Jesus é minha esperança Sejamos herança, abundante, bondante Minha segurança é que ele vai voltar Abro os meus braços e já agradeço Pela graça que eu nem mereço Na cruz ele pagou o preço Jesus, ele pagou o preço Abro os meus braços e já agradeço Pela graça que eu nem mereço Na cruz ele pagou o preço Jesus, ele pagou o preço Na sua flora ele despiu Sua sangue me refez Com coroa de espirma e reinou mais uma vez Encoma o seu corpo nu Revejo minado um texto Fazer hoje sim Pra ter gêmea escassez É achar o amor, Mateus 6 e 6 Quer cumprir o id Marcos 16 31 provérbios um dia por mês 70 vezes em 7, perdoou você Ele é um comigo mesmo, sendo 3 Descansou no 7, fez o mundo em 6 Escolheu só 12 pra orar só 3 Mas morreu por todos os anços 30 E 3 vezes 2, 66 Livros que a Bíblia nos conta de vez De noite a 3, meu Deus se refez O que ele fez por mim na cruz Na cruz ele pagou o preço Jesus, ele pagou o preço Abro de braços e te agradeço Pela graça que eu nem mereço Na cruz ele pagou o preço Jesus, ele pagou o preço Se eu pudesse te dar um conselho Eu diria, nunca se afaste de Deus Você quer viver na ilusão do mundo Você quer viver o que Deus prometeu Se eu pudesse te dar um conselho Eu diria, vem, cola na minha Você gosta de adrenalina Com a palavra de Deus tem uma por dia Se eu pudesse te dar um conselho Eu diria, abrace a Deus Porque ele é bom No mundo é golpe, é trás de golpe No final é só traição Se eu pudesse te dar um conselho Eu diria, olhem pra si mesmo Aí vem, você carrega paz Ou você carrega desespero Se eu pudesse te dar um conselho Eu diria, aguenta firme Uma vírgula não É ponto final, o processo não te define Se eu pudesse te dar um conselho Eu te faria uma pergunta Você acredita mesmo que Deus Não pode arrumar essa sua bagunça? Se eu pudesse te dar um conselho Eu diria, nunca se afaste de Deus Nunca se afaste de Deus Nunca se afaste de Deus Não, não Se eu pudesse te dar um conselho Eu diria, que ele não muda Quem muda sou eu Ele não muda Quem muda sou eu E você Se eu pudesse te dar um conselho Eu diria, nunca se afaste de Deus, nunca se afaste de Deus, nunca se afaste de Deus, não, não Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria, que ele não muda, quem muda sou eu, ele não muda, quem muda sou eu, e você Se eu pudesse te dar um conselho, eu te lembraria o que Jesus fez, sofreu bem como eu ressuscitou, por mim e por vocês Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria, entrar no teu quarto, fecha tua porta, se arrebenta e saia abençoado Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria, que ele não muda, quem muda sou eu, quem muda é você, ele só arruma a bagunça Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria, mano, leia a bíblia, já que dizem, que se o conselho fosse bom, não se dava acidente Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria, nunca se afaste de Deus, nunca se afaste de Deus, nunca se afaste de Deus, não, não Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria, que ele não muda, quem muda sou eu, ele não muda, quem muda sou eu, e você Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria Nunca ser parte de Deus, nunca ser parte de Deus, nunca ser parte de Deus Não, não, se eu pudesse te dar um conselho, eu diria Ele não muda, quem muda sou eu, ele não muda, quem muda sou eu e você Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria Nunca ser parte de Deus, nunca ser parte de Deus, nunca ser parte de Deus Não, não, se eu pudesse te dar um conselho, eu diria Ele não muda, quem muda sou eu, ele não muda sou eu Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre lhe olhar Terra e céus, glorificam seu santo homem Ele é insaltado, ninguém é insaltado no sangue Ele é insaltado, ninguém é insaltado no sangue Se inscreva. 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 Onde está a tua vitória? Ele ressuscitou, Ele ressuscitou Onde está a tua vitória? Ele ressuscitou, Ele ressuscitou Ei do meu coração, seja o monte que percorro A fonte que eu pego és minha canção Ei do meu coração, seja o meu esconderijo Refúgio que preciso és minha canção Tu és bom, bom, bom 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 Ei do meu coração, seja o vento em minhas velas A âncora no mar és minha canção Ei do meu coração, seja o fogo em minhas veias O eco dos meus dias és minha canção Ei do meu coração, seja o vento em minhas velas A âncora no mar és minha canção Ei do meu coração, seja o fogo em minhas veias O eco dos meus dias és minha canção E tu és bom, bom E tu és bom, bom Esse é o meu desejo De gritar pro mundo inteiro E aqui dentro do meu peito Só quero queimar, só quero queimar por ti Esse é o meu desejo De gritar pro mundo inteiro E aqui dentro do meu peito Só quero queimar, só quero queimar por ti Esse é o meu desejo De gritar pro mundo inteiro E aqui dentro do meu peito Só quero queimar, só quero queimar por ti Só quero queimar, só quero queimar por ti Esse é o meu desejo De gritar pro mundo inteiro E aqui dentro do meu peito Só quero queimar, só quero queimar por ti Esse é o meu desejo De gritar pro mundo inteiro E aqui dentro do meu peito Só quero queimar, só quero queimar por ti Oh 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 Eu não tenho mais a minha vida como preciosa Eu fui encontrado E o que antes era lucro já não tem valor Eu fui encontrado A Viva Remix By Frankie Lima